Vem, vem cantar comigo, se fora esta música linda do Abogado Carlos Não vai fazer meus cantantes Ok? E Zé, vem cantar comigo É o grande amigo de Zé Homem Eu te adoro, Zé Como vai você? Eu preciso saber Da sua vida Vem, só vem pra me encontrar Todo o seu dia E vocês Vem, só vem pra me encontrar Vem, só vem pra me encontrar Vem, só vem pra me encontrar Eu só preciso saber Vem, só vem pra me encontrar Como vai você? Como vai você? Como vai você? Como vai você? Vai, vai? Que bom que você trabalha Eu também Como vai você? Como vai você? Que já modificou a minha vida Na ação da minha paz Já esquecida Vem... Como vai você? Vem, só vem pra me encontrar Vem, só vem pra me encontrar Vem, só vem pra me encontrar Eu só preciso saber como vai você Obrigada, obrigada a todos Até a próxima